Hoje é a vez de você conhecer mais um importante bairro. Ele fica na Zona Noroeste de Santos. É o Jardim São Manuel. A entrada deste bairro, que surgiu na década de 50, fica às margens da Via Anchieta. Por aqui, residem quase 5 mil pessoas, divididas em duas realidades. É que uma parte desse extenso bairro conta com infraestrutura, linha de ônibus, comércio, escolas públicas, casas de alvenaria. Conta também com pessoas como Dona Maria Amélia, que sempre luta por melhorias da comunidade. Eu luto pelo bairro, seja pela policlínica, seja pela escola, seja pela sociedade. Eu gosto, enquanto eu aqui morar, eu quero lutar pelo Jardim São Manuel. A sociedade de melhoramentos é o ponto de referência do São Manuel. Aqui, acontecem várias atividades, entre elas, o Escola Total, que envolve alunos e professores da rede municipal. Isso é super importante, porque eles poderiam não ter essa oportunidade de estar praticando um futsal, um basquete, um voleibol, e atividades recreativas. E é nesse campo de futebol que a Fundação Cetaporte promove as aulas de futebol para a garotada do bairro. O projeto esportivo está entre as ações sociais ressaltadas pelo presidente da Sociedade de Melhoramentos, Edmilson, que por aqui é conhecido por Didi. Temos várias atividades esportivas, no Sistema de Melhoramento, temos atividade de balé, capoeira, judô, muay thai, aula de zumba. Temos um projeto de escolinha, da Cetaporte, que são os parceiros da gente também. Ele também relata os principais problemas daqui. Tem um problema da entrada e saída do bairro, um problema gravíssimo, problema de drenagem, calçadas e ruas também, que foi um projeto que parou pela metade, como isso foi parou. E o principal problema hoje de todos é a questão da dengue, né? Nosso bairro é coberto todo pela região do mar, toda a sujeira fica acumulada aqui debaixo das casas, e nós estamos com problemas. Teve dois casos de morte, teve várias pessoas sendo contaminadas, então a gente precisa de uma solução da prefeitura. Felizmente, na lista de problemas, não constam as enchentes, graças à abertura desse canal. cuja água desemboca no rio. Mas a falta de conscientização impede que o local fique limpo. Apesar do aviso, a presença de lixo por aqui é constante. Este mecânico se queixa do comportamento de alguns moradores, que teimam em jogar detritos onde não devem. Os próprios moradores, eles trazem os lixos de lá, jogam aqui no chão, e não querem saber. Quando a lixeira está cheia, geralmente, o que eu peço para eles, procura uma outra lixeira, não vai? Porque tem. Eles não querem saber. Eles botam lixo no chão mesmo, madeira, o que tiver que jogar lá, eles jogam aqui para o fundo. Eles acham que aqui no fundo, tudo é lixo. Quer dizer, eu trabalho aqui, meu, eu não suporto o cheiro. E nessa parte onde ficam as palafitas, a situação é bem pior. Sem asfalto, com barracos construídos de madeira, fincados no mangue, moradores são obrigados a conviver com este cenário, onde o risco de doença é inevitável. A gente se cansa, né? Porque a gente faz a nossa parte, junta os lixos, bota dentro dos sacos, leva até onde está, aqueles lugares, os objetos, onde é para pôr lixo. Mas aqui cada vez aparece mais. As pessoas não têm, é preguiça de levar até lá, porque está longe, então vai jogando. Aqui em casa já teve dengue minha filha, já teve dengue minha neta, né? E eu tenho crianças em casa, é bebê de seis meses, eu tenho bebê de quatro meses, eu tenho bebê recém-nascidos. Então, quer dizer, é um perigo. Seu João Manuel já mora no bairro há 19 anos e sempre se preocupou com os problemas da comunidade. Ele conta que seu sonho é terminar a construção deste centro comunitário que fica no caminho da União. A intenção desse centro comunitário é fazer um berçário, uma creche, uma sala de refeição para as crianças, uma cozinha comunitária semi-profissional, uma sala também para a recuperação de alunos e outra sala em cima para fazer cursos profissionalizantes para a população. Por quê? Quantas mulheres precisam trabalhar, não tem lugar onde deixar os seus filhinhos. Mas, apesar das carências, Didi garante que o bairro ainda é o melhor lugar para se morar. O bairro aqui todo mundo se conhece, é um bairro que as pessoas foram criadas desde pequenininha, todo mundo se conhece. Legenda por Sônia Ruberti